Eu lembro de ter feito um investimento um tempo atrás para participar de um mastermind, de um grupo de empresários de alta performance. Na época o custo era 70 mil reais para estar lá, 70 mil, cara, não é 700 reais e não é 7 mil, é 70 mil, 7, 0, 0, 0, 0, 0 reais. À vista, não é negócio de parcelamento pelo banco em 24 vezes, à vista, era o dinheiro de um carro, zero, à vista para entrar lá, beleza? Toma aqui, doutor, estou dentro. Além disso, senhor Michael, nossos eventos vão acontecer aqui em Brasília e também em São Paulo. Está tudo bem com o senhor para isso? Tudo certo, ok. Então, beleza, vou para o evento, o que eu tenho que comprar para ir para o evento? Passagem aérea, eu moro em Florianópolis, para ir para Brasília tem passagem aérea, chega lá eu não vou dormir na rua, hotel, aí tem restaurante, tem não sei o que, piriri, parará. Ou seja, no fim do ano a conta era de mais de 100 mil reais. Eu investi 100 mil reais para estar naquele grupo. É dinheiro que muita gente não investe, às vezes, em quatro anos de faculdade. 100 mil reais por três encontros de dois dias. Três únicos, são seis dias que eu paguei 100 mil reais. Eu te pergunto, você acha que uma pessoa que investe essa grana toda, ela corre atrás para fazer ou ela vai... Com certeza corre atrás, né, Michael? Entende? E eu te falo, eu já dei mentorias, mentorias fechadas, não essa que eu faço aqui no YouTube, que é bacana, a galera curte. Agora imagina uma galera que me paga, me paga um valor alto para estar comigo num grupo fechado. A gente ultimamente tem feito muito via Zoom, via Meeting, coisas do tipo. Eu dei para duas pessoas, duas. Eu quis testar isso. Falei, vou dar para o fulano e para o ciclano. Eu sei que eles precisam e eu sei que eles, cara, eles fariam a diferença no mercado deles e no negócio deles. Se eles fizessem os vídeos. Sabe o que aconteceu? Eram oito encontros. Essas pessoas vieram só no primeiro. Nos próximos, a hora vai começar. Ah, Maicão, puxa, hoje eu tenho não sei o quê. Ah, hoje tem culto não sei aonde. Ah, hoje o fulano de tal vai não sei aonde. Tenho que levar meu filho não sei aonde. Só desculpa. Por que as pessoas... E todos os outros vieram. Só que todos os outros pagaram entre 5 e 10 mil reais para estar lá. Então, qual que é o comprometimento quando você paga uma parada? Quando você investe para aprender? É muito grande. E aí, por que é grande? Porque você quer recuperar aquele investimento que você fez. Então, mentalmente, pode você achar... Ah, esse cara está falando isso que ele quer me vender. Não. Eu sei porque eu já vivi isso. Eu já ganhei curso de amigos. Maicão, pega aí. Pergunta se eu assisti. Não assisti. Mesmo eu precisando daquela informação. Então, existe uma barreira mental nas pessoas. E especialmente aqui no Brasil, que é um lugar, cara. Assim, um lugar fantástico. Pessoas incríveis. Eu posso falar porque eu já morei fora, tá? Então, eu conheço pessoas de fora. Conheço gente do Brasil. Conheço gente de vários países da América Latina. Eu só não fui na Europa ainda, mas conheço muito europeu que vivia lá, perto de mim, lá em Orlando. Eu sei como a galera pensa. Aqui no Brasil, a gente tem uma mania, um hábito de querer mostrar que a gente sempre fez o melhor negócio. Que a gente sempre se deu bem. Já reparou isso? Não sei. Você que é coach, você deve saber disso. Já. Com certeza, mano. É comum, cara. É comum. Inclusive, a gente via brasileiro recém-chegado lá contando vantagem. É, porque eu fiz. Porque eu enrolei fulano. Que, cara, me dei bem. Que não sei o quê. Porque, cara, é muito comum. Na nossa cultura é assim. Nós temos isso dentro de nós. A gente já nasce quando a gente começa a interagir com outros seres humanos. A gente precisa ser melhor que o outro. A gente precisa provar para o mundo que a gente é melhor que o outro. Na nossa cultura é muito assim, tá? E isso é uma coisa que traz muitas desvantagens para as pessoas, porque dá para elas aquela noção de que, peraí, esse que esse cara está me ensinando, será que eu não consigo achar pela internet de graça? Ah, eu não vou dar 500 conto para esse cara para ele me ensinar meia dúzia de técnicas ali, meia boca. Ou seja, ele já desvaloriza o que você está falando, ele já bota o seu trabalho lá no chão antes de conhecer, só porque ele acha que vai encontrar, que talvez na cabeça dele ele vai achar algum lugar que ele vai digitar no Google. Roteiro de vídeo. Ele vai achar a mesma coisa. Ele vai passar meses, cara, eu levei 12 anos para aprender a fazer o que eu faço hoje e eu condensei esse conhecimento dentro de um treinamento chamado Segredos Vídeos para Negócios, porque esses roteiros aqui, por trás de cada linha dessa aqui...